Vitória Giannacini, ou Giannacini, Giannichini, como é Vitória, está na final da categoria de 16 anos, ganhou a sua partida hoje, o que é para você estar nessa final de 16 anos da última etapa do circuito Correios? Para mim é muito bom, porque eu não tinha conseguido chegar nem para a final das etapas, mas eu só não vim em Manaus, aí eu consegui chegar na SEM, mas consegui avançar, e eu consegui jogar solta esse torneio, o Brasil é bom, é um lugar que a bola anda bastante, e é uma primeira de 16, né, eu quero tentar, consegui bastante ranking para o ano que veio, e melhor nas etapas da saída. Onde você treina, onde você se prepara para cá? Eu treino na Dyer, em São José dos Campos, em São Paulo. Com Zé Mindair, Sareta? Sim, com o Zé, com o Sareta, com o Fernandão. E como que é o treinamento? Muito bom, nossa, eles são muito legais, eles focam muito naqueles, eles focam bastante na tua cabeça, muito, porque tem nesse meio cabeça, nas tuas táticas, nos tuos movimentos, nos tuos golpes, e lá eles trabalham tudo, sabe? E pela experiência deles passar para a gente, eu acho muito bom. Certo, agora fora de quadra, o que você costuma fazer, o que você gosta? Música, ver... Tem que estudar um pouquinho, né, porque ficar faltando muito no colégio, tem que tirar o atraso das matérias pendentes. Mas quando dá um tempo, sair com os amigos, né? Ir no cinema, assim, mas nada fora disso. Você consegue conciliar tudo? Ah, tiro a média no colégio, não é aquelas notas altas, mas também não. Nota para reprovar de ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.